Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da Globoplay E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Elpronx ganhar uma segura temporada E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia Para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segura temporada de Elpronx está confirmadíssima Pois a Globoplay decidiu dividir a série colombiana em pelo menos duas partes Pois para quem não sabe, Elpronx é uma produção da Fox Telecolômbia E foi exibida lá no seu país de origem, no ano de 2019, na TV Caracol E teve ao todo 81 episódios produzidos E a Globoplay, nessa primeira parte, colocou os 41 primeiros episódios da série Ou seja, ainda faltam 40 episódios para a série ser concluída aqui no nosso país E por causa disso, eu acredito que a segunda parte da série colombiana Deve estar chegando aqui no Brasil entre novembro desse ano e março do ano que vem E você, já assistiu a primeira temporada de Elpronx? Se gostou do que viu e não viu a hora de assistir a segunda parte da série Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba rickalvis tv Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!